Pois é, entra ano e sai ano e o problema de buracos no período chuvoso e fora dele continua. Esse é o tema do comentário de Rick Paranhos, que já está aqui com a gente do Jornal Paranaíba. Rick, qual a explicação para esse problema continuar? Boa noite, será que você tem essa resposta? Boa noite, Alexandre, aos amigos do Jornal Paranaíba. Bom, acredito que seja falta de planejamento da Prefeitura de Uberlândia e de centenas de outras cidades brasileiras. Mas, pensemos, se chove de dezembro a março, são quatro meses. Nos outros oito meses, é praticamente seco, chove muito pouco. E é neste período que se tem que analisar o pavimento das ruas e fazer os repados devidos, com planejamento e não a toque de caixa. Hoje eu conversei com o secretário que participou da entrevista, o secretário Fernando Nascimento. Entendo as justificativas apresentadas por ele, mas é difícil ouvir que não tem solução enquanto chove. Porque agora está chovendo muito. Não vejo preocupação do governo atual e nem de todos aqueles anteriores que passaram pela Prefeitura. E, pelo jeito, vai ficar sem planejamento para os anos que virão. O secretário disse que o asfalto das ruas de Uberlândia tem cerca de 30, 40 anos e nunca foram trocados. E disse que para isso precisaria de cerca de, acredite, 400 milhões de reais. Dinheiro que a Prefeitura não tem. Tá, não tem. Mas vai ficar por isso mesmo? Não vai planejar para os próximos anos? Vai ficar no tapa-buracos consumindo cerca de 7, 8 milhões de reais por ano? Se calcularmos, de 2 mil, quando eu cheguei em Uberlândia para cá, são 16 anos. Se multiplicarmos por 8 milhões, teremos gastado nesse período algo em torno de 100 milhões de reais no período. E o problema continua. E se pararmos para pensar, os buracos são mais evidentes nas ruas e avenidas por onde passam os ônibus e o transporte público. As outras vias sofrem, mas sofrem menos. Então, por que não planejar e atacar o problema de uma vez no período seco com operações feitas? Como aquelas nas rodovias, com máquina fazendo o corte quadrado, retirando o cascalho fofo, compactando, colocando um novo cascalho seco para depois colocar a capa asfáltica. Se feito dessa forma, segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, o serviço pode durar até 8 anos. Esses que fazem por aí, tem que repetir a cada 12 meses. Às vezes, até num tempo menor. É duro. Um amigo administrador que também é curioso, na área da administração pública, ele defende que, se quiser, o governo tem como mudar isso. Basta recorrer ao BNDES e pedir um financiamento para tal, mas com um planejamento para não sufocar os cofres da prefeitura. Planejamento também para refazer o pavimento das ruas de forma que não trave a cidade. Aí você me pergunta, e quem vai pagar essa conta, Rick? E eu digo, o povo já vem pagando ela há décadas e não tem o retorno esperado. Portanto, reforço, o serviço não vai ficar para o próximo governo. Não pode. Não pode ficar para o próximo, para o próximo, para o próximo. Tem que começar agora. Eu tenho certeza que o contribuinte ficará feliz de pagar os impostos, mas desde que eles sejam gastos de forma eficiente e correta, Alexandre. Muito obrigado, Rick. Boa noite para você. Boa noite.